Qual o caminho mais curto entre você hoje e o seu diploma do ensino médio? Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Tiago Dias e esse é o canal Termine Seus Estudos, 100% dedicado para ajudar você a receber o seu certificado do ensino médio. Bora lá então, nesse vídeo eu vou te mostrar qual o caminho mais curto atualmente no Brasil para que você que está aqui, você está lá falando, caramba, eu preciso terminar os meus estudos, professor, né? E você está aqui, eu vou representar você com uma boquinha triste aqui, né? Mas você quer chegar do outro ponto, do outro lado aqui, né? Do rio, que é o que? Você feliz, ó, felizão aqui com o seu diplominha na mão. Hoje você não está sozinho aqui, milhares de brasileiros acabaram saindo do colégio, na quarta, na sétima, na oitava série ou no primeiro colegial e querem receber o seu diploma do ensino médio. Só que todas as conquistas, quando você vai descobrir, quando você vai conquistar, quando você vai, sabe, querer alcançar algo, o que você precisa? Você precisa seguir um passo a passo, né? Você precisa dar algumas etapas, você precisa cumprir algumas etapas para chegar lá. O que pouca gente entende é que quando você quer receber o seu certificado do ensino médio, a grande parte das pessoas, elas não veem valor, elas não querem fazer o processo, elas não querem seguir essas etapas. Por quê? E eu entendo isso. Porque hoje você pode estar trabalhando, você está na sua correria aí, e você fala assim, ó, tudo o que eu preciso é o meu canudo. Tudo o que eu preciso é o meu certificado. Eu não quero saber o que eu tenho que estudar, o que eu não tenho que estudar, qual que é o conteúdo do ensino médio, não. Eu quero só o meu, só o meu, só o meu diploma. É só isso que eu quero. E eu entendo isso. E eu acho que não tem problema nenhum. Depois, as suas demandas, né, e o que você vai ter que estudar para fazer uma faculdade, alguma coisa assim, você resolve depois. Mas hoje, o certificado talvez seja algo prático na sua vida. E se você tivesse no seu currículo o ensino médio completo, você teria um aumento, você teria um emprego melhor, né, e por consequência, estaria mais aí tranquilidade para você e para a sua família. Bora lá! O que acontece na prática é que é o seguinte, Quando você vai fazer qualquer curso, exemplo, você vai fazer um curso aí de culinária, você vai aprender a fazer um bolo, né, para você vender bolo. Durante o curso, as pessoas querem aprender as etapas. Então você quer aprender como mistura uma massa, como que você vai aí adoçar ou vai temperar esse bolo, como que você vai assar esse bolo, entendeu? Você tem prazer, as pessoas gostam, elas curtem. Aprender os processos que no final, né, vão tornar elas uma boleira, uma profissional, alguma coisa assim, ok? Quando você vai terminar os seus estudos, o grande problema acontece aqui, né? Talvez você seja uma dessas pessoas que não vê valor, que não enxerga valor aqui no processo. Você não quer estudar os conteúdos do ensino médio, você não quer ter que rever todos os temas, você não quer ter que fazer prova, ou seja, o passo a passo para você receber o seu certificado, você não quer fazer e ele é muito chato para você. Isso trava você, faz na prática com que você não termine os seus estudos. É como se eu não gostasse de misturar uma massa, é como se eu não gostasse de colocar um forno, um bolo no forno, e aí eu nunca ia me tornar um boleiro, né, alguém que faz bolo, certo? Porque eu não gosto do processo. Mas, o que eu quero falar para você é que existe uma grande confusão aqui em relação a isso. Para você terminar os seus estudos, você não precisa saber todos, todos, todos os conhecimentos, tá, que exige o ensino médio. Você não precisa fazer prova de todas as disciplinas e tirar uma nota 6 ou 7, né? Nos últimos anos, o governo colocou a partir do MEC uma prova que facilitou muito a sua obtenção do certificado do ensino médio. Uma prova chamada ENSEJA, tá? O que é o ENSEJA? É uma prova única, que acontece em um único dia, que tem permitido nos últimos anos que milhões de brasileiros, né, passassem a receber o seu diploma do ensino médio. A prova do ENSEJA se tornou muito mais simples e objetiva para que você faça a prova, tire, não uma nota alta, mas uma nota mínima, uma nota chamada de nota básica, o termo técnico é nota de proficiência e a partir dessa nota básica, dessa nota mínima, você já consegue receber o seu diploma do segundo grau. Se você tem 18 anos ou mais, não importa a série que você parou, com a prova do ENSEJA, você já vai receber o seu certificado do ensino médio. Assim como vários alunos nos últimos anos que eu tive aqui, pessoas de quarta, segunda, terceira série primária, né, em apenas alguns meses, entenderam como podem ser aprovados no ENSEJA e garantiram o seu diploma do ensino médio. Se você também quer terminar os seus estudos, se você quer receber o seu certificado do ensino médio, sendo aprovado no ENSEJA, aproveitando o que tem de melhor para terminar os seus estudos, na descrição desse vídeo tem um link, é só você colocar o seu nome e o seu e-mail e eu, professor Tiago Dias, junto com a minha equipe, vamos te manter sempre informado de qual é a melhor forma para você terminar os seus estudos. Bora terminar os seus estudos porque colocar no seu currículo o ensino médio completo vai te abrir muitas portas. Melhores salários, poder fazer uma faculdade, prestar um concurso público e garantir aí uma segurança financeira para você e para a sua família. Valeu! Deixe o seu comentário aqui se você já conhecia a prova do ENSEJA, se você já tentou terminar os seus estudos antes e se você vê ou não valor nesse processo. Professor, tudo o que eu quero é estudar os conteúdos do ensino médio, eu sou maluco para voltar lá e ver os livros de história, de química, de filosofia. Ou se não, se tudo o que você quer é o seu diploma mesmo e depois lá na frente, se você for fazer uma faculdade, algum curso, aí tu vai ralar e vai ter que estudar para, quem sabe, compensar as perdas que você teve ao sair do colégio. Bora deixar seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!